Sonhos que se perdeu O que é a festa ou a cor É o mundo que já morreu Não podes pensar que este é o meu fim Não é o que Deus me deixou Levante do chão Ele é o que eu vou Vai! Este Eu quero de volta o que é eu Sabe E por teu azeite e minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Vá para mim E refrigera minha alma Restitui Aleluia Dá uma fachada de bom Dá uma fachada Dá uma fachada Os fãs que foram embora O sonho que se perdeu O que é a festa e agora É o mundo que já morreu Não podes pensar que este é o meu fim Não é o que Deus planejou Levante do chão Ele é o que eu vou Restitui Eu quero de volta o que é meu Eu quero de volta o que é meu Sarab E por teu azeite e minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas E refrigera minha alma E refrigera minha alma Restitui Nem refrigera minha saúde A saúde E refrigera minha alma Restitui Os planos que foram embora Os sonhos que se perdeu O que era festa e agora É tudo que morreu Não pode pensar que esse é o meu fim Não é o que Deus planejou Levante o chão e pega o calor Neste fim Eu quero de volta perder Saga-me E pro teu azeite, meu amor Neste fim Lembra-me essa ação e você brilha Saga-me E reflige em minha alma Neste fim Reste tu Reste tu Saga-me Saga-me se for Reste tu Reste tu Reste tu Reste tu Amém Amém